Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A menos de um ano, nós inauguramos a sala do empreendedor. Hoje, nós estamos reinaugurando uma outra atividade, que é o Poço da Junta. Eu fiquei emocionado da minha fala, porque quando a gente sonha e quando é amparado por pessoas que confiam no nosso trabalho, respaldam este trabalho, não tem como se emocionar. Portanto, este empreendimento, esta atividade que hoje começa na sala do empreendedor é para todos os sapientes, para os profissionais contabilistas, para as pessoas que abrirem as suas empresas e sem dúvida alguma, nós vamos atendê-los da melhor maneira, com o mesmo carinho, com a mesma atenção que dispomos aos que nós queremos bem. Todo esse empreendimento mútuo entre prefeitura, SEBRAE e junta comercial visa agilizar o serviço, principalmente os escritórios de contabilidade que param de viajar agora para Camacuão, Guaíba ou Porto Alegre. Então, o intuito aqui do poder público é exatamente não atrapalhar, é agilizar as coisas para que saiam mais rápido que uma informação, uma abertura de empresa ou tudo o que se refere a registro na junta comercial. Então, a sala do empreendedor é um local diferenciado, onde aqui temos treinamento de cursos, enfim, prepara o público aqui para as atividades profissionais, onde às vezes a gente sabe que não tem o pleno emprego aqui, mas em compensação uma pessoa bem treinada e com uma atividade já enraizada, ele tem um poder de disputa muito maior em qualquer lugar que ele esteja. Então, esse é o nosso intuito e o intuito aqui é a desburocratização. O posto da junta comercial no município de Itapes, ela tem uma fundamental importância, porque ela facilita o acesso aos contadores ao posto de atendimento da junta, o que muda a necessidade dos contadores ou dos empresários terem que deslocar até Porto Alegre para poder fazer o protocolo dos arquivamentos de atos de empresa, alterações contratuais e constituições. Sendo que, no caso de empresários individuais e de livros mercantis, isso é feito no próprio posto, o que dá maior agilidade e presteza dentro do serviço da junta comercial. Outra coisa que é muito importante é que, tendo um posto em Itapes, a junta comercial fica muito mais próxima dos seus usuários nessa região, porque a gente sabe que na cidade de Porto Alegre é difícil o acesso para muita gente. E também, pelo grande volume, a gente não consegue dar atenção que muitas vezes seria necessária. Então a gente melhora o tempo do serviço e a qualidade do serviço.